Vou acionar o Divino Rufino, que vai trazer informação pra gente sobre os jamelões. Ontem, inclusive, eu fiz um comentário aqui. Depois, Divino, pra ter certeza, eu liguei pra algumas pessoas que me orientam, que me ajudam no trabalho de reflorestamento que eu tô fazendo. Olha lá, você tá certo. Pode extirpar tudo, retirar tudo e plantar outras árvores ali, que o negócio vai crescer ainda mais que a chuva daqui a dois meses vai começar a chover. Pelo menos 112 pés de jamelões estão sendo retirados de uma avenida no Parque Amazônia onde, na chuva de ontem e anteontem, vários carros ali derraparam na pista. Não é, Divino? Boa tarde. Isso mesmo, Luares. Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados na Record TV Goiás. Luares, por falar em replantio, quero saber se você sabe que árvore é essa aqui. Você que é um cara que entende da flora, da fauna, é um sujeito da roça mateiro, que árvore é essa, Luares? É a Sete Copas? Então, Luares, tava conversando ali com os funcionários da Comurg, eles que deram uma pausinha pro almoço e daqui a pouco retornam pro serviço de extirpação de poda dos jamelões aqui da Avenida Antônio Fidelis, no Parque Amazônia. Perguntei pra eles, que árvore é essa que vocês estão plantando aí pra fazer a reposição? Virou uma polêmica, Luares. Começaram a discutir ali, eles acham que é pau jaú. Não sei, você que tá assistindo a gente sabe que árvore é essa aqui, ó. Manda mensagem pro nosso zap aí. Segundo eles, é pau jaú, Luares. Eles estão plantando essas árvores de forma intercalada junto com os jamelões, pra fazer a reposição, o reflorestamento, como você disse. Samuel vai mostrar, ó, que algumas árvores aqui da Avenida estão sendo completamente removidas. E entre essas árvores removidas tem essas outras árvores aí, que são árvores mais adequadas pros centros urbanos, que não tem frutinhas que caem no asfalto, que não tem raízes muito extensas. Então são árvores adequadas pros centros urbanos, diferente dos jamelões. A Prefeitura vem fazendo a remoção, a substituição gradativa. Como eu disse, aqui na Avenida Antônio Fidelis, 112 árvores vão sofrer ou poda ou remoção. Então lá na frente a gente consegue acompanhar os caminhões da Comurgue e uma árvore, um exemplo de uma árvore que foi podada, sofreu uma poda bem radical, né? Até porque ela já estava encostando ali na afiação de energia. A Prefeitura alega, Luares, que não pode fazer a remoção total. Passou um motoqueiro agora aqui e falou pra mim, ó, até que enfim estão fazendo isso. Por que é que não arranca tudo de uma vez? A Prefeitura diz que não pode tirar tudo de uma vez por conta do impacto visual e também ambiental. Então vem fazendo essa poda gradativa, essa substituição gradativa, até chegar ao ponto em que todos os jamelões vão ser extintos da cidade de Goiânia e a gente vai parar de ver tanto acidente com moto, carro e outros veículos deslizando aí no asfalto, né? A gente sabe que a frutinha, como pode, né? Uma frutinha tão pequena como essa provocar tanto transtorno, né? Ela solta um óleozinho, Luares, pra quem não conhece o jamelão, ó. Ela solta um óleo e aí ela cai no asfalto e aí vem a chuva, vem a água das casas, torna o asfalto um verdadeiro quiabo, como se diz, né? Então os motoqueiros passam aqui, os motoristas deslizam, acabam batendo nas árvores, acabam se chocando contra outros veículos e aí é acidente na certa. A Mônica Novaes preparou uma reportagem, né? Sobre os riscos, os perigos dos jamelões e sobre a retirada das árvores aqui em Goiânia. Vamos acompanhar a reportagem. Na Avenida Antônio Fidelis, no Parque Amazônia, cinco pés de jamelão foram derrubados nesta segunda-feira. Ao todo, mais de 100 árvores plantadas ao longo do canteiro central da avenida devem ser retiradas nas próximas semanas. A chuva inesperada desse fim de semana, misturada com os frutos maduros que caíram dos pés, deixou o asfalto escorregadio e perigoso na região. Vídeos de moradores flagraram carros derrapando e batendo. Motociclistas caíram na pista. Olha ali, quase escorregou. O carro está escorregando. O branco não pode andar não. Olha lá, que manete, que manete, partiu. Que manete, partiu. Na Avenida Terezinha de Moraes, também no Parque Amazônia, a pista tomada pelos jamelões se tornou um desafio para carros e motos. Cadastro de chuva aqui, começou a situação. Dois motoqueiros já, só chover começa, as frutinhas faziam a badena dos motoqueiros. Na Avenida Santa Maria, no bairro Goiá, a situação se repetiu. Iniciou a chuva, o que acontece? Queda de motocicletas, dentro da Avenida Santa Maria. Desde 2021, mais de 800 pés de jamelão foram retirados de canteiros em ruas e avenidas da capital. Outros 112 já tem laudo da AMA autorizando a retirada pela Comurg. A AMA estima a existência de mais de 9 mil pés de jamelão em toda a cidade. A árvore, quando plantada em parques e praças, não é um problema. Mas sim, quando ela está próxima de vias asfaltadas, como aqui na Avenida Antônio Fidelis. A combinação entre o fruto do jamelão e o asfalto molhado deixa a pista extremamente escorregadia, causando os acidentes. A prefeitura já há anos não faz mais o plantio de jamelões com esse objetivo de não gerar grandes problemas. Mas ele é recomendado em parques, em praças de grande porte, porque ele é uma árvore frondosa. O seu fruto é muito interessante e importante para a fauna. Em Goiânia, a remoção das árvores dessa espécie é feita de forma gradativa. Primeiro a prefeitura planta novas mudas de outras espécies nativas intercaladas. E só depois os jamelões são arrancados. Extremamente impactante a retirada de uma árvore. Então, por isso que é feito esse trabalho planejado de fazer a substituição. Mas a gente também entende dos outros pontos de vista, do ponto de vista do trânsito, do ponto de vista da acessibilidade. Então, onde houver necessidade, a gente vai atuar. Rubio conta que uma colega de trabalho caiu de moto no domingo. Culpa dos pés de jamelão. Extremamente escorregadio. Tanto para carro, principalmente moto nem se fala. Se chegar a partir de... Se tiver de 50 numa moto e frear, já era. Este empresário ficou aliviado ao ver a Comurgui retirando alguns pés. Medida que, segundo ele, já deveria ter sido tomada há mais tempo. O acidente aqui já é comum, né? Devido a isso aí, não é de hoje que está aí. A gente já reclamou várias vezes para a prefeitura. Enquanto não acontece assim, nesses fatos mais trágicos, o povo não toma providência. Primeiro parabéns para a prefeitura, né? Porque, na verdade, é o seguinte, não há hora dessa aí, esquece aquele negócio de ecologia. Nós falamos de segurança da população. Vários capotamentos já aconteceram na Avenida Antônio Fidelis. Toda vez que chove, os veículos rodam nessa pista. Motoqueiro cai. Tem tudo isso. Ou seja, entre ficar bonitinho, cheio de árvore e trazer segurança para a população, que bom que a prefeitura optou pela segurança da população. E como reflorestador, né, você sabe como é que é. Eu fiz a pesquisa, você viu que estava certo, né? Que até então a resposta era não, se pode fazer alteração. Ou seja, depois que eu falei, é só consultar alguém que trabalha com reflorestamento, vocês vão ver que pode. Pronto, 112 árvores estão sendo retiradas. Pronto, é só consultar quem sabe, quem entende o riscado. Divino, mas por enquanto estão trocando todas ou vão fazer o plantio primeiro? Ô Luares, antes de mais nada, eu vou pedir só para o Samuel mostrar que os colaboradores da Comurg já voltaram ao trabalho e agora a gente vê um funcionário ali, ó, fazendo a retirada da galhada, né? Então eles estão podando e na sequência vem retirando toda essa galhada que vai ser enviada para o aterro sanitário do município. Ô Luares, as pessoas estão vendo essas árvores substitutas, né? Com tamanho já considerável, dois metros de altura. Pessoal perguntando, como assim? É porque na verdade essa ação, ela foi planejada pela prefeitura de Goiânia. Essas árvores foram plantadas dois meses atrás e agora estão fazendo a retirada do jamelão, até porque o jamelão já estava sufocando aí o pau-jaú. A gente acha que é pau-jaú, né? Já estava sufocando a árvore. Ela já não estava recebendo mais a incidência do sol. Então agora está sendo feita a remoção dos jamelões porque a árvore já está com tamanho considerável, já está forte e vai conseguir fazer a substituição aí à altura. Um detalhe muito importante, ô Luares, O morador não pode por si só vir e podar aqui o pé de jamelão que está incomodando ele ou até mesmo na porta da casa dele. Tem gente que acha que porque está na calçada ali em frente à sua casa é sua propriedade. Não é. Ele não pode por conta própria subir na árvore e podar, não pode xerpar, não pode. Ele tem que pedir autorização para a prefeitura. Então ele entra em contato com a prefeitura através do aplicativo 24 Horas ou no site goiania.gov.br. E aí com a autorização da AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, a Comurg vai lá e faz a poda quando necessário. É isso aí. Ou seja, o que nós precisamos aprender aqui no Brasil é o seguinte, piloto de avião vai pilotar avião, mecânico de avião vai consertar avião, gestor vai fazer a gestão, jornalista vai fazer o papel dele, cada um, o médico vai fazer o papel dele. Quando se mete a trazer munguba e essas coisas de lá da Amazônia para cá, aí dá nisso aí, mas que bom que estão tirando. Obrigado, Divino. Obrigado pela informação.